Olha só como é que tá minha moto, meu brode Tudo desmontado, meu filho, ó Ó, peça tudo que eu tenho lado, ó Tá ligado? Ó, ó Agora, olha só o... Olha só o prejuízo, mano Olha o que aconteceu no pistão, véi Olha, vamos ver se dá pra ver Olha aqui pra você ver Caralho, bicho Fudeu com o pistão todinho Quebrou, quebrou e já era A camisa, olha a camisa como é que ficou Ó Olha só, bicho Já era, tá? Peça ali Peça ali Peça aqui Aqui as tampas As quatro tampinhas de válvula Olha as válvulas, bicho, como é que tá Aqui eu já dei mais ou menos uma limpadinha, tá ligado? Olha só, bicho, olha Como é que ficou essa parada Aqui em cima aqui tá tudo tranquilo Aqui não fez nada não Só tá sujo pra caralho, véi Só as peças aqui ficou Trezentos, pau Duzentos quanto Só as peças, mano Olha assim Eu olhei por cima, né Fora as de baixo Aqui de baixo não conseguia brinda, não Entendeu? Ó a peça ali Olha como é que tá minha motoca, véi Toda desmontada Entendeu? Toda desmontada, véi Olha 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 Minha embreagem já foi, ó Tem onde trocar já essa porra também Acho que eu pretendo trocar logo essa embreagem Tá tudo desmontada, bicho Olha 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 o óleo que tinha ali dentro, ó Olha o tantinho de óleo que tinha Não tinha nada, pio, ó Tá vendo isso aqui? Tudo sujeira, ó Ó Que quebrou lá dentro, mano Que bosta Pois é, mano Agora eu vou arrumar o dinheiro Comprar lá aquelas peças, né Acho que eu vou gastar uns 300, 400 conto Mas também minha motoca vai ficar zerada, fio Tô pensando em passar lá pra 300 Aproveitar que já que vai mexer no motor, né Entendeu? Mas vai ficar filé, doido Vai ficar show Fui Tchau 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 Tchau